Marcos Brás foi claro nesta quarta-feira, 09, ao ser questionado sobre a chance de Pedro se transferir ao Palmeiras. O Flamengo não tem interesse no negócio. O Palmeiras fez consulta, mas o Pedro é caso encerrado. A presidente do time paulista, Lila Pereira, chegou a cenar com 20 milhões de euros, quase 110 milhões de reais na cotação atual, e mais Gabriel Menino e Patrick de Paula. O Flamengo bateu o pé, pois está claro que reforçar o time de Abel Ferreira, que anda procurando um centroavante há bastante tempo, não está nos planos. De acordo com o colega Jorge Nicola, o nome de Breno Lopes, herói do título da Libertadores de 2020 em final contra o Santos, também esteve na relação dos oferecidos do lado verde. No entanto, a lista não convenceu o Flamengo a abrir negociações, motivo pelo qual as tratativas não avançaram. O Palmeiras colocou uma lista de reservas à disposição para o Flamengo escolher dois jogadores de pouco prestígio, como Breno Lopes, Marcelo Lomba e companhia limitada. Não estava o Gabriel Menino, Patrick de Paula e Gabriel Menino. O Palmeiras adoraria que o Flamengo sinalizasse algo além da multa recisória, relatou Nicola. Nas redes sociais, os torcedores do Mengão ironizam as opções ofertadas pelo Palmeiras por Pedro. Para aceitar se desfazer do atual camisa 21, os rubro-negros querem uma alta quantia e titulares absolutos do time de Abel, como o goleiro Everton, o meia Rafael Veiga ou o zagueiro Gustavo Gomes. O técnico Paulo Souza já pediu à direção reforços para corrigir carências no elenco. Tais como a defesa, já que Rodrigo Caio segue fora de combate, e a meta rubro-negra. Diego Alves caiu muito de produção e tem contrato expirando em dezembro e o jovem Hugo Souza está longe de ser unanimidade entre setores da diretoria e da NAR.